Aqui em Santa Rosa, tem o Museu da Xuxa E tem o Cinema da Xuxa A Rainha dos Baixinhos Será que passa todos os filmes da Xuxa no cinema? Olha ela ali O filme é tão antigo quanto a foto dela ali A Rainha dos Baixinhos E aí, vamos ver os filmes da Xuxa? Vamos lá, né Guia? É hoje, hein? É hoje que o ladinho vira o Zé Pequeno, né?